Mandei mensagem pra uma marca querendo fechar uma publicidade, né? E o máximo que pode acontecer é a marca falar não. E há três e-mails recebidos, eu falei, gente, eles querem trabalhar comigo. E no primeiro e-mail, eles falaram o seguinte, você não tem shape. Mano, seja sincero, vocês conseguem imaginar a Growth falando isso pra alguém? Olha eu aqui, mano. Só nos procure quando o seu corpo falar pela marca. Ela começou a dar like em comentários falando, ó, certeza que é a Growth. Sério que vocês fizeram isso? Porque, porra, eu não acreditei, mas por que uma pessoa do nada ia fazer isso? Aí o pessoal da Growth entrou em contato com ela pelo Instagram. Será que tem como você fazer um vídeo explicando que não é a Growth? Ela foi lá e falou assim, não vou postar nada, não citei o nome de ninguém, então eu não vou fazer porra nenhuma. Ela foi muito tosca, cara. Duas horas depois. Troca. Ó. Tinha que editar o vídeo só por causa dessa porra, caralho. Enfim. Eu não vou xingar ninguém, não, porque se eu xingar alguém aqui eu vou...